Por essa ninguém esperava. Gugu Liberato, aos 60 anos, morreu após um trágico acidente doméstico em sua residência em Orlando, nos Estados Unidos. Ao cair de 4 metros de altura, o apresentador não resistiu e, apesar de ter chegado com vida no hospital, acabou falecendo na semana passada. Seu velório ocorreu na 5ª, 28 de novembro, e durou até a manhã do dia 29, quando o corpo se despediu de vez do grande público em São Paulo. Diversos famosos, amigos, fãs e familiares compareceram ao velório realizado na Lespe ao Enterro, no cemitério Getsemane, no bairro do Morumbi, na zona sul de São Paulo. No entanto, nem todo mundo conseguiu se despedir do jeito que queria do apresentador. Por conta disso, algumas pessoas resolveram esperar para dar o último adeus ao comunicador de forma mais tranquila. O estudante Jackson Vieira, de 24 anos, foi uma das pessoas que aproveitou o movimento menor para dar adeus ao apresentador. Eu vim porque o Gugu é um apresentador que deixou a marca dele e foi muito presente na vida de nós todos. Aproveitamos para ver depois porque eu não ia ter coragem de ver essa cena final do enterro porque isso choca. E eu já estou chocado. Acho inacreditável o que aconteceu até agora, revelou o jovem. Ainda muito triste com a perda de Gugu. Veja abaixo uma foto que mostra os cartazes jogados em volta do túmulo do apresentador da Record Televisão nas mensagens. Quem acompanhava o trabalho do comunicador deixa claro que a perda é irreversível e que Liberato para sempre será lembrado como um dos maiores nomes da TV do Brasil. Vale lembrar que, durante o enterro na sexta-feira, bandidos se aproveitaram da situação para cometer furtos. A prima de Gugu, Maria Tereza Pereira, de 66 anos, foi uma das vítimas. O que ninguém imaginava era que no momento de tanto dor, alguém poderia ser furtado. O fato acabou acontecendo com a familiar do apresentador. Ela conta que veio especialmente de Miami, nos Estados Unidos, para se despedir do apresentador e confortar a família. A empresária de eventos teve seu aparelho furtado ao passar pela multidão na saída do enterro. Aloysio Júnior ingressou na faculdade de Direito, mas é encantado por medicina e hoje em dia um vestibulando. Falar sobre TV sempre foi um hobby e faz isso desde 2008. Atentos sobre todas as novidades no mundo da TV. Atentos sobre todas as novidades no mundo da TV.